As doenças de pele são as mais frequentes nessa época de calor. A micose, por exemplo, é responsável por metade dos atendimentos em consultórios de dematologia durante o verão. Banhos de piscina, caminhadas em areia úmida, podem vir acompanhados de um incômodo que afeta e muito o indivíduo. A micose, uma indesejada doença que ocorre por conta da presença de fungos na pele, sobretudo na estação mais quente do ano. Ela é causada por um fungo, que geralmente faz parte da nossa flora da pele. E por determinados fatores, como excesso de umidade, excesso da temperatura, transpiração excessiva, esse fungo passa a se tornar parasita e começa a causar doença. Essas doenças geralmente se manifestam como manchas, que geralmente podem ser esbranquiçadas, que é conhecido como o famoso pano branco, mas ele pode variar também, de vermelho até acastanhado. A micose de verão não provoca dor ou coceiras intensas. O maior desconforto é o estético. A doença típica do verão ocorre quando as pessoas produzem muito suor, ou se molham e não se enxugam direito. Evitar durante esse período do verão roupas de tecido mais pesado, usar mais roupas de algodão, roupas mais leves. Na praia ou na piscina não ficar muito com roupa de banho molhada, úmido por muito tempo. Calçados também nesse período do ano, evitar calçados mais fechados, usar aberto. Mas se a pessoa já tiver indícios da patologia, é imprescindível o diagnóstico correto para depois partir para a única solução, o tratamento. O melhor caso a se fazer é, se tiver alguma mancha durante esse período, procurar um dermatologista para ele poder indicar o melhor tipo de tratamento.